Cheguei! Aonde você chegou, Barinhete? Aqui na vila pra perguntar onde é que tá o meu papai. Mas o seu pai não ia viver por aqui. Ele é feito de gelo. Ah, não sei, que ele virou aquela lagoa. Será que o seu papai derreteu? Papai! Papai! A água não tá gelada. Não fique aí. Você vai derreter também. Moço, moço. Oi, rapazinho. Você sabe onde é que tá meu pai, aquele Yeti? Você é filho do Yeti? Sou? Sim, ele é o chefão do Snow Valley. O quê? Tome cuidado, ele é muito bravo. O meu pai tá bravo? Sim. Ai, 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 Barinh. Você precisa encontrar o seu papai. Você tem coragem de enfrentar o chefão? Sim, é o meu papai. Oh my god. O Yeti? Olha só. Você chegou. Será que o seu papai está por aqui? Eu acho que ele tá lá em cima. Claro. Ele gosta de ir nas montanhas. Isso. E chefões gostam de ficar no alto para cuidar de toda a sua terra. Mas cuidado, hein, Barinh. Espera aí. Vai devagar. Estou vendo. Uma rena. Ai, a rena pode te ajudar. Ela deve ser ajudante do... Rena, rena. Oh, não. Ah! Cuidado, Barinh. Essa não. O seu papai não estava lá. Vamos ver aqui dentro dessa casinha. Vamos. Oh, cuidado. Aqui tem corta-corta. Ai, eles... Ih, fez um dodói. Ai, tadinho de você, Barinh. Volta, volta. Sai daí. Você não vai conseguir encontrar seu pai. Será que ele tá ali? Aqui tem uma abelha ali. Vamos ver se é ele. Papai! Espera. Olha só. Vamos ver quem é. Papai, papai. Que papai, o quê? Eu sou o Bozietti. Mas você não é o meu papai? Não. Eu não tenho filhos. Filhos são coisas boas e eu sou um malvadão. Mas papai, eu sou o seu filhinho Aietti. Como você sabe que é meu filho? Porque eu nasci da sua barriguinha. É, você é realmente um pouco parecido comigo. Deixa eu ver se você é bravo. Uau! Você é realmente malvadão. Mas o que você quer de mim? Que você me cuide, né? Não. Não posso. Eu tenho uma vila inteira pra cuidar. Vamos fazer assim. Eu vou contratar os pinguins para serem seu babá. Pode ser? Não. Vou ser. Tá bom, tá bom. Não posso. Eu preciso trabalhar. Os pinguins podem ser suas babás? Pode. Tá. Então, vai lá brincar e não fica aqui. Que aqui é coisa de adulto, hein? Uau! E, Atezinho, você tem muito pra comemorar. Você encontrou seu pai. Aham! Oi, babás! Eu não sou o babá. E você é? Não sou, não. E você é? Claro que não. E você? Sim. Sou eu. Eu sou o pinguim escolhido. Eu sou o mochileiro. E só os mochileiros podem fazer... É... Cuidar de chefõezinhos. Mas, ó. Fique dentro da minha casa. Porque você corre perigo. Ok. Você corre perigo? O que pode acontecer com você, Baren? Não fique. O meu pai pode vir até cá. É verdade. Então, fique aqui o tempo todo até o seu pai vir te encontrar. Beleza? Aham. Então tá. Boa noite, Baren. E até a próxima aventura. Boa noite. Tchau.